Olá, obrigado pela audiência, é muito bom ter você com a gente aqui na Acreditare, na ConecTV, que você pode assistir pelo YouTube, como também pode assistir pelo app e pelas emissoras de televisão. É sempre uma honra trazer convidados, cada um com a sua história e Acreditare fazendo parte de cada uma delas. E hoje a minha convidada veio por indicação muito querida da minha Adriana Vasconcelos, e eu não posso deixar de agradecer a Adriana por essa indicação, porque a pessoa é maravilhosa. É a doutora Simone Neri, empresária de uma clínica de dermatologia, já está indo para a segunda, né? É, já vamos mudar até um pouco do estilo da clínica. Que legal, conta para a gente, conta mais. Então, bom, eu sou médica há 30 anos, né? Sou dermatologista e há 3 anos eu resolvi empreender. Só não me contaram que era a véspera da pandemia. Eu abri minha clínica, minha primeira clínica, então, dia 10 de março, dia 20, fechou tudo, né? Eu me desesperei, eu falei, será que eu vou sobreviver? Mas como, graças a Deus, eu já fazia um trabalho muito bacana na região de Osasco há 20 anos, que eu já era da região, eu comecei a comunicar minhas pacientes por rede social, que nós estávamos ali para cuidar de todos, para cuidar mesmo naquele momento difícil de pandemia, que eu estava disposta a ajudá-los em todos os sentidos. E aí, tudo aconteceu da melhor forma, acho que não poderia ter sido melhor, né? E a gente superou esses 3 anos e agora, graças a Deus, a gente já tem a nossa clientela firmada, né? E temos já uma estrutura, nesses 3 anos, nós, inclusive, aumentamos o tamanho da clínica, a gente dobrou o tamanho da clínica e agora a gente está com o projeto. A gente, eu digo porque eu tenho mais duas sócias, duas investidoras no projeto que acreditaram em mim, não são da área da saúde, uma é da área financeira, a outra é da área de marketing. Que legal, um casamento perfeito, né? Sim, era o que faltava. Faz a gestão perfeita. Exatamente, aí eu passei esse projeto para elas e elas gostaram muito da ideia e provavelmente até o meio do ano a gente tem uma nova ideia, um novo conceito em estética, em beleza e saúde. Sim. Acreditar em Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site, acreditar em gestores.com.br Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Acreditar em Gestores Associados.